Como prometido e como anunciado, estamos aqui com a Mauri Júnior, que vai estrear as nossas entrevistas em São Paulo. Mauri, muito obrigada por você ter nos atendido. Eu que agradeço, me sinto honrado, Aguinaldo Silva, e eu tenho visto o portal de vocês, ótimas entrevistas, portanto, eu me sinto lisonjeado em estar aqui. Na verdade, meu pai foi preponderante na minha vida, porque ele era um filólogo, professor de português, dedicado às palavras, aos dicionários, ofender a língua portuguesa, para ele era ofender a Deus, mais ou menos assim, para você ter uma ideia, os almoços na minha casa, eu e meu irmão, nós somos dois, só se falaram imprópices, mesópolices, há de nós, se falássemos alguma coisa errada, ele nos corrigia. Então, eu fui criado dentro desse ambiente, e o pior de tudo, hoje eu digo o melhor de tudo, mas antes eu digo o pior de tudo, ele me obrigava a ler um livro por mês, e nós já estávamos a fim de que estava lendo, porque tinha que contar a história. Então, era uma obrigação que naquela época, eu como adolescente, que eu queria mais a sair, a me divertir, a namorar, etc. E essa obrigação, mais as obrigações dos bancos escolares, era uma sobrecarga que a gente não suportava. Então, eu passei um longo período, lendo muito, contando o que eu tinha lido, e detestando o que fazia. Mal sabia eu, que mais tarde, passaria a ser a coisa que eu mais gosto de fazer, e até hoje, que é a leitura, e foi justamente essa prática que me deu subsídio, para eu poder lhe litar com o jornalista, que era uma imprensa escrita, hoje só na televisão. Antes de tudo um pouco, aí fundi um jornal, chamado Dia e Noite, com o Zé Amito I, com o chefe de redação, que era uma revista realidade, um jornalista respeitadíssimo, provavelmente o mais importante repórter brasileiro até hoje, está no bloco rural, hoje. E esse jornal foi um sucesso editorial, mas um fracasso empresarial. A gente só se preocupava em fazer notícias, em dar furos, e achar briga. Mas o Zé Amito, que dava todo o nosso formato. Quando a coisa acabou, o Zé Amito veio para a TV Tupi, que estava começando um novo departamento de jornalismo, e sugeriu o meu nome, e eu vim embora. Era vice-rei Rio Preto, e aí virei um repórter de rua, da TV Tupi, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu mal conhecia São Paulo, não é? E eu fiquei como repórter de campo, muito tempo, sem conhecer São Paulo, porque ele dizia assim, vai lá para o buraco do Ademar, está tirando a enchente. E eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, motorista, o carro, a gente trabalhava com uma CP, ainda era filme, ele era filme, não é? E eu, Zé, sabia onde era o buraco do Ademar, tem que olhar o buraco do Ademar, que era o apelido lá do túnel do Valeu, é, o balu que imundava, etc. Eu sei que foi uma escola muito legal, mas eu nunca perdi aquilo que eu fazia em Rio Preto, que era a coluna social, falava, eu quero voltar para isso, eu, não é? E a coluna social desabrochava o Brasil, depois de Jacinto de Tome, Jardim Brasileiro, brilhando, aí apareceu o Zózão Barroso do Amaral, que foi o grande colunista que deu formato no atual esquema da coluna social brasileira, Zé Tavares Miranda na coluna de São Paulo, Giba 1 na última hora, e aí, eu, quando a Tupi fechou e eu perdi o meu emprego, eu fui de emprego no Diário Popular, mostrando o que eu já tinha feito. Demorou, mas a família Ferrendini achou que eu merecia uma oportunidade para receber uma coluna diária, no Diário Popular. Quando eu tive a ideia de fazer um programa de coluna social eletrônico, eu falei, pô, mas a gente tem que falar nas festas, escrever sobre os bifês, descrever as roupas das pessoas, a decoração e etc. E se a gente levasse isso para a televisão, eu não queria falar nada, a imagem vai mostrar tudo. Eu me lembro até que o Zé Roberto Pandoso, que era diretor da TV Jardim, eu falei, o que você vai estar fazendo na festa, se você não vai fazer isso? Isso que era uma ótica com uma social impressa estabelecida, fora eu vou conversar com as pessoas, que são as convidadas da festa, e se forem festas e protestas, são as pessoas que fazem a cidade acontecer. E não deu outra, a fórmula deu certo, ele me deu cinco minutos só, aja vista que o programa acabou se chamando flash, o que eu fazia é um flash, em cima do grande acontecimento, era só cinco minutos. Mas a pessoa estava muito ruim, por pouco tempo já estava, com 25 minutos. E o que São Paulo te proporcionou? Eu brinco e falo assim, olha, eu odeio amar São Paulo, odeio amar São Paulo, porque a gente ama essa cidade. Essa cidade me deu tudo, tudo. Me deu o respeito que eu queria, me deu guarida para eu poder desenvolver o meu trabalho, porque parece que a coluna social é uma coisa poeril, mas não é. Eu até digo que esses meus quase 40 anos de militância, eu acho que se eu fizer um grande livro que eu pretendo fazer, é um tratado sociológico, que mostra o comportamento das pessoas, mostra a evolução das décadas, mostra o que se pensava, um monte de coisas. Então São Paulo foi muito generosa comigo, claro que eu trabalhei muito, faltei muita sorte, mas eu trabalhei tanto para pensar que vocês não têm noção. Mas é mais ou menos isso, São Paulo é essa coisa desordenada, maluca, mas a gente ama São Paulo. Mas eu acho que as pessoas que me surtem efeito na televisão, são aquelas que têm bons assuntos, boas histórias, não precisa ser nacionalmente conhecida, tem uma técnica que diz assim, ah, não começa a entrevistar gente que não seja nacionalmente conhecida, que o problema perde a importância. Eu já não penso assim, eu acho que qualquer pessoa que tenha uma boa história para contar, que tenha algum talento para mostrar, não precisa ter notoriedade. Então eu acho que hoje a gente busca muito mais talento do que esse universo de atores de novela, apresenta um ano, o mundo venera os atores e as atrizes de novelas. É muito fácil você ter audiência e entrevistão dessas pessoas. Mas eu acho que hoje eu estou muito mais interessado nos anônimos com boas histórias para contar, ou seja, assuntos nacionais. Esse é o nosso mote hoje, o nosso foco. A TV está mais democrática? Se a TV está mais democrática, acho que a TV está esquisita demais, não é? Eu não gosto muito de falar isso porque a minha audiência me satisfaz muito. Contudo, eu acho que a TV aberta produz hoje o que o público pede. E o público é deseducado. Nós não podemos dizer que o Brasil seja um país educado. Não o é. Por quê? Porque os governos pecaram, não deram sustentabilidade para a educação, professores ganham mal, professores não sabem, portanto não podem ensinar. Isso tudo vai minando a genética de um povo. Então, aí, como é que faz a televisão? Tem que ir atrás da sua audiência. Como bem diz o Ragnaldo Silva, quando ele faz uma novela, o que é mais importante para ele é a audiência da novela. A ponto de ele ser magladas vezes para poder... Ele tem que descer o patamar. E eu, como meu pai é filólogo, eu, de vez em quando, tenho que mudar meu palavreado. Porque eu aprendi coisas que ninguém entende. Algumas expedições, já fui chamado de televisão, como é que você fala isso? Ninguém vai entender isso. Fala mais simples. É difícil falar fácil, para mim, por causa do meu pai. Mas é melhor porque você está chegando ao nível... Eu acho que a educação é a base de tudo. Se você conseguir fazer com que as pessoas tenham melhores horizontes, melhor compreensão, a televisão vai ter que acompanhar esse nível. Então, eu acho que a culpa é governo, é dos governos, e nunca subsidiar a educação como deveriam ter subsidiado, para que nós tivéssemos um povo mais educado, mais sensível, mais perceptivo, que soubesse votar, que soubesse fazer tudo. Para a gente finalizar, como é que a Maurício Júnior hoje está se renovando? Quais são suas perspectivas? Eu tenho que me renovar todo o ano. Eu estou há quase 40 anos no ano, não é? E a minha maior preocupação, exatamente, é a se agregar sempre um público mais jovem, perto de mim, portanto, eu fico antenado, mudo daqui, mudo de lá. Tenho quatro repórteres que trabalham comigo, muitos jovens. Eu tenho colunistas que fazem participações especiais do programa. Eu acho que eu estou acompanhando o andor dos tempos. Estou acompanhando o andor dos tempos. Então, a televisão já tinha me cuspido fora.